Bem pessoal, o problema é o seguinte, primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde, a coisa tá feia aqui, viu? Ó, eu cheguei em casa e cadê alguma coisa pra comer, meu? Depois de sair, dar uma volta, curtir a night, tomar algumas cervejitas e tal. Olha aí, olha o que eu achei aqui, só pra organizar alguma coisa, eu não fiz compras, né? E olha aí, salsichas e tal, cebola, margarina e pão. E aí, tem que organizar alguma coisa, fazer o quê, né? Não vai passar fome, não vai ficar sem nada pra comer, né? Ah, peraí, eu achei também, ó aqui, ó, um resto de, 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 que diabo é isso, meu irmão? É, batata amassada, purê, purê de batata, caraca, tão legal, tô rico, tô rico, muito rico. É, e aí depois disso, o que que se resta? Ajeitar aí, fazer um sanduba, acho que é um sanduba, né? Eu tenho pão, tem, que coisa assim, cadê, cebola no sanduba, vai, 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 cebola no sanduba sim. É, eu tenho margarina, eu tenho salsicha, tá bom, pô. Então vamos lá, vamos fazer sanduba, vamos ver o que que vai resultar disso, né? Ou ainda tem batata, pô. Aí eu não sei se eu vou fazer isso aí, assado. Ah, eu vou fazer, vou pegar a minha forma de bauru. Ó, minha arma secreta, forma de bauru. Vamos fazer um bauru desse jeito, que não é bauru, nesse caso não é bauru, vamos fazer um sanduíche, né? E vou utilizar a forma de bauru, tô nem aí. Vamos fazer, o negócio é matar a fome. Então vamos embora. Caminhando para frente, porque caminhar para trás é andar de ré, né? Então vamos para frente. Vamos embora, vamos embora, o negócio é saciar a fome, o negócio é matar a fome. Então vamos embora, fazer o que tem que ser feito. Então o negócio é o seguinte, a primeira coisa é tacar manteiga nesse pão aqui, viu? Primeira coisa é tacar manteiga. Então vamos lá, vamos tacar manteiga. Tacar-lhe manteiga, tacar-lhe manteiga. Passando manteiga, 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 manteiga. Tacar-lhe manteiga, manteiga, manteiga. E aí vamos passar bastante, né? É, tacar manteiga. Vamos jogar manteiga aqui, passar manteiga para ficar legal. Margarina, na verdade, margarina, não sei nem se é uma marca, né? Tem várias marcas, margarina, margarina. Falam que margarina é feita de petróleo. Se for, se for, puta merda, eu quero mais é comer petróleo. Tô nem aí. Então tá bom. Isso aí, assim vai, tacar-se manteiga e vai pra frente. Então, agora o negócio é botar logo uma cebolinha, né? Vamos picar uma cebolinha bem fininha aqui e tal. Botar aqui nessa manteiga aí, nessa margarina. Margarina, margarina, sei lá. Põe aqui, então, ixi, ixi. Eu procurei para o tomate, tomate já era. Então tá bom. Vai, vai, cebola, caramba. Ó, cebola, cebola. E vamos ver assim, vamos fazer em todos os quatro sanduíches. Então, beleza. Então, moçada, eu já cortei a salsicha, né? Pra economizar o tempo. Salsicha, tô organizando elas aqui na... Eu tinha salsicha, né? Eu mostrei que tinha salsicha. Eu tô pondo aqui a salsicha aqui. Vamos organizar elas desse jeito aqui. Pra receber a outra margarida pra cá. Eu tinha posto lá, pensando que esse é uma bolha, mas não foi. Tipo assim. E aí ia dar problema, né? Na hora de virar. Aí, tudo bem. Aí a gente agora vai pegar e... Eu tô lavando minha mão aqui porque... Peguei nessa salsicha ali na manteiga e ficou bagunçado. Então, beleza. Eu lavo minha mão aqui, vocês vão me ouvindo. E o resultado vai ser legal. Vocês vão ver. Uma sanduba simples, mas que vai resolver. Vai matar minha fome, porque eu tô com fome. Caraca, comi nada. Só tomei cerveja. Credo. Então, beleza. Então, moçada, o negócio é o seguinte. É só agora pegar a outra bandinha. Colocar por cima da outra bandinha. Não confunda bandinha com a outra palavra. Acendeu? E complica. De novo, foi manteiga na minha mão. Eu tenho que chupar o dedo aqui. Pra eliminar a manteiga. Mas beleza. Bom, tá aí os dois sanduba prontos. Opa. O cebolinha aqui tá insistindo em querer sair fora. Caraca. Cai dentro aí. Beleza. Aí agora é só pôr na forma. Assar. Vai ficar legal. Bacana. Assim eu espero, né? Que eu tô morrendo de fome. E aí? Eu esqueci de passar aqui a minha batata, moço. Olha aí. Agora eu tô passando a batata aqui. Já passei um pouco. Olha só. A cebola continua querendo sair pra fora. Caraca. Que cebola. Otária. Ó, eu vou passar toda a batata que eu tenho. Aí lógico. A batata amassada, meu. Quero um sandubáceo assim daquilo que vai ficar super legal. Vocês vão ver. Ó. Pôr aqui. Quero nem saber. Tá aqui em cima das salsuchas. Vamos absorver aqui as batatas. E vai ficar gostoso isso, hein? Isso aí é a lei da sobrevivência na selva de asfalto. E dane-se. Caramba, não quer. Ih, não. Saiu. Fica quieto aí, meu irmão. Você vai ser assado. Não importa. Tá desorganizando minha organização salsichal. Salsichal. Super salsicha. Tá bom. Aqui já tá legal. Agora vamos fechar. Tchumba. Tchumba. E... Fechado, sanduba. Beleza. Vamos em frente. Vamos agora colocar na forma e assar. Então, agora a gente passa do outro lado. Eu tava gravando em inglês. Por isso que tá desse jeito. Pra menos de vocês que não souberem inglês. Eu vou fazer um curso de inglês online. Aí vocês estudem e aprendam, cara. Eu não tô nem aí pra vocês. Vocês têm que aprender. Vocês estão achando o quê? É só aprender receita? Tem que aprender inglês, meu irmão. Eu não vou aprender inglês. Você vai viver no mundo que jeito. Se o mundo é internacional agora é globalizado. Beleza. Tá aqui, beleza. Tá tudo ok. Terminou. Passei graxa, né? Espanhol, graça. Um lado do outro. E agora eu vou jogar aqui na forma. À medida que eu for fazendo. Passo do outro lado. Beleza. Bacana. Vamos em frente. E aí, moçada. Então, é tacar fogo ali na chama, né? Vamos fazer fogo na chama. Pronto. Chama tá afogueada. Ou seja, tem fogo. E a gente começa o processo de assar. Eu não vou ficar filmando isso aqui não. Porque demora. Então, ok. Aguarda aí. Tudo beleza. Então, moçada. Se vocês assistiram o outro vídeo que eu coloquei antes. Como fazer um bauru, né? E tal. Bauru especial. Sei lá o nome que eu vou dar. Eu ainda não coloquei. Vou colocar no ar. Mas esse vídeo aqui é depois daquele. Porque esse aqui é internacional, né? Então, tudo bem. Vocês vão colocando, virando a forma. E olhando a coloração. Ó, esse aqui como tem muita... Manteiga, né? Tem que ficar de olho. Porque senão pode queimar. Então, tá ficando bacana. Então, vamos em frente. E aí? Moçada aí, moçadas. Moçada pode ser homem ou mulher, né? Então, moçada. Ó, tá indo. Ó, está pegando coloração. Está assando. Ó, pegando aí e tal. Vamos continuar com o processo. Bom, pessoal. O negócio é o seguinte. O primeiro está pronto, ó. A forma está aqui e tal. Descansando para esperar o segundo. Mas o primeiro está pronto. Beleza. Está aí. Coloração perfeita. Tudo. Essa que é a mágica do processo. Bom apetite para mim. E quando vocês fizerem na casa de vocês. Beleza. Então, não existe razão para passar fome. Só passa fome quem quer. É só pegar o que tem e organizar e fazer um sanduba, né? Esse não é bauru. Porque o bauru já no vídeo anterior ou posterior, sei lá como é que vai ser. No vídeo que eu postei sobre bauru. Bauru é diferente. Isso aí é um sanduíche de pão de forma. Aproveitem. Mas resolva o problema. Que era a fome. Eu peguei o resto que eu tinha e organizei. E não vou passar fome de maneira alguma. E vou até tomar mais uma cervejinha. Fazer o quê, né? Então, aproveitem. Se inscrevam no meu canal. Dão aquele like maroto. Compartilhem. Façam seus comentários. E vão melhorar esse canal. Por que não? Dicas importantes estão sendo dadas pra vocês. Vão lá em frente. Mande ver. Eu quero chegar a um milhão de inscritos. Nem cheguei a 100 ainda. Mas vou chegar com a ajuda de vocês. Com certeza. Taquem o dedo aí. Mande ver. Mande ver. A CIDADE NO BRASIL